E aí galera, estou com esse G5 aqui, suspensão batendo muito Vamos ver aqui, o que está acontecendo com esse G5 aqui pessoal Pessoal, vem aqui, não tem folga de nada pessoal Não tem folga de nada aqui Não tem folga de nada aqui Não tem folga de outro lado Pessoal, vem aqui, não tem folga de nada Acabou, o dono do carro chegou aqui dizendo que estava batendo E o carro pensava que a suspensão ia cair O que acontece com esse carro? Só por causa das borrachas da bieleta E das borrachas da barra estabilizadora Acontece isso Eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica a borracha da barra estabilizadora Essa aqui Vou procurar um negócio Essa aqui é a borracha da barra estabilizadora Eu vou mostrar um pouco para mostrar para vocês como é que fica Entendeu? Olha só aí Isso faz bater o carro Bate aqui só a suspensão Só por causa dessas borrachinhas aqui pessoal A pessoa pensa que é uma coisa mais grave No outro lado Ela segue por aqui Vem por aqui Aí segue O outro lado Vamos ver desse lado Como é que está passando Aqui desse lado Tem que botar aqui essa borracha Vai pessoal Quer dizer, todos os dois está acolhendo Vamos ver as bieletas As bieletas como tal A pessoa não vê folgas nela Mas quando a pessoa coloca o carro num bique Aí você vê a folga Ou então você tira elas e olha como é que está aqui Nem gasta Vamos ver do outro lado Aqui Nesse lado Como é que está É o que a gente vai fazer Vamos trocar essas borrachas Essas borrachas aqui Vamos trocar essas borrachas Da barra estabilizadora aqui pessoal E as bieletas Para resolver o problema Como é que faz para trocar Que tem esses dois parafusinhos aqui Esse e esse E vamos tirar esse aqui E essa porquinha de cima também E o pneu Vamos tirar o pneu também Do outro lado a mesma cor Do outro lado Folga essa E essa porca E folga esses dois parafusinhos também Esse E aquele lado de cima Que está para ver Mostrar vocês aqui mais perto Esse aqui também Dois parafusinhos Troca Aí também ela tem que trocar Seja pessoal Vamos ter o pneu agora Dezessete minutos E aí E aí E aí E aí pronto pessoal, tirei o pneu agora eu vou mostrar com o outro ângulo aqui a vocês como é que fica essa barra aqui ó é na folga? e as beletas aqui ó, vou tirar essa folga aqui e aqui debaixo pronto pessoal, vamos tirar as beletas por enquanto como aqui não tenho a porca para poachar, vamos colocar o lugar para o preço vai tocar mesmo, vem aqui ó ó e aí e aí Sim, não é coisinha. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Vamos lá. Vamos apertar com a chave. Vamos lá. Vamos apertar com a chave. Vamos apertar com a chave. Chavinha dezessete milímetros pessoal Se quiser apertar com a máquina Não apertar muito para não ter máquina Vai estar o debaixo agora Mais caçãzinha aqui É só apertar com a máquina Aperta com um pedaço Não quebra Isso aqui é bem fraco Bato o fio aqui com a chave Só para confirmar E aí 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 Eu tenho que colocar mais um.